Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 e as criaturas celestes. Yucate número 52. O que é o céu? O céu é o ambiente de Deus, a morada dos anjos e dos santos, a meta da criação. Pela expressão céu e terra, designamos o todo da realidade criada. O céu não é um lugar no espaço sideral, é um estado no além. O céu é onde a vontade de Deus acontece sem resistência. O céu é, portanto, quando a vida está presente em elevada densidade e felicidade, uma vida como ninguém encontra na Terra. Quando um dia, com a ajuda de Deus, formos para o céu, estará à nossa espera algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração de nenhum ser humano. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu imagino Como sofreu meu Jesus em sua cruz Silêncio e tristeza e dor Filho de Deus Foi mais que morte Foi amor Por mim e por ti Quando acabou O véu se rasgou E Ele venceu Quando acabou O véu se rasgou E Ele venceu Vitória Vitória Ele venceu Ele venceu Vitória 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 Ele venceu Vitória Vitória Ele venceu Ele, Ele, a paz, a batalha Ele, a paz, a batalha Ele, a paz, a paz Ele, a paz Ele, a paz, a batalha Clamava em alta voz